Fala galerinha! Beleza? DeadNyther aqui pra vocês, mais um gameplay pro canal. Dessa vez mais um episódio de Minecraft Dungeons aqui pro canal. Estamos no nosso sétimo episódio da nossa série de Minecraft Dungeons. E galera, a gente tem algumas missões aqui pra gente poder fazer, que apareceu nova, que é essa Forja Flamejante aqui. Tem que ir nela pra gente poder verificar. Você pode ver que tem um monte de spoilers e equipamentos ali que não tá mostrando pra mim o que vai vir. Certo? Tenho ainda o Canyon dos Cactus, que a gente não foi também. Pra gente poder terminar esses Dungeons aqui. Bom, vamos começar já abrindo mais umas duas caixinhas aqui do ferreiro. Vamos ver o que vai dar pra gente aqui agora. Marco de 15 de poder. Mais fraco do que eu tô utilizando. Vamos abrir mais uma. Peça de 12. Mais uma aqui. Palestra. Bom, palestra. Deixa eu ver aqui. Tudo mais fraco do que eu tô utilizando agora no momento. Vamos lá, interessante pra mim. Vamos ver aqui agora do artefato aleatório. O comerciante aqui. Vamos lá, hein. Aljava Flamejante. Essa aljava está cheia de flechas mortais. Vamos testar se ela é melhor do que a que eu tô utilizando aqui. Ela é 17 de poder. Ela vai aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É, 14 de dano à distância por segundo. Realmente 30 segundos. E essa aqui é o quê? 92 de dano à distância. Eu acho que essa aqui é melhor do que a que eu tô utilizando, hein. Coloca aqui pra testar, mas acho que... Ah, ela faz todas as minhas flechas e já ficaria com fogo direto. Entendi. Bom... Pra mim não é interessante, não. Vou ficar com o meu pulinho mesmo, porque o meu pulinho é mais... Mas é da hora. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais alguma coisa aqui. Claro, depois eu canivo 15. Mais uma aqui. Só pra finalizar. Osso saboroso. 15 de poder. Eu tô com osso aqui 4, agora eu tenho osso com 15. Esse aqui tá 32 de dano por invocação. Esse aqui tá com 19. Esse aqui eu vou reciclar então. Vou reciclar a peso também. Reciclar isso aqui. Reciclar isso aqui também. Olha a força desse aqui, cara. Tem 82 de dano. Esse aqui tá dando... É... Bom... Esse aqui também não vai usar mais. Vou ficar com esse aqui, porque eu achei... Deixa esse aqui aqui. Esse aqui pra mim não ficou muito interessante, mas... Beleza. Bom, vamos lá. Vamos finalizar. Vamos começar aqui agora já o Kenner dos Cactus aqui de uma vez. Fazer ele aqui. Tem 87 aqui. O Art Illager quer invocar exércitos de mortos-vivos Usando o poder do Antibia e esquecido templo do deserto. Encontrar o templo, no entanto, é uma grande aventura. Uma vez que a entrada está escondida neste cânion. Um labirinto enorme. Repleto de criaturas perversas e segredos. Certo, galera. Tamo aqui, ó. O que? Alimente o sinalizador. Tempo distante. Vamos ativar nosso mapinha aqui. Aí pra baixo. Beleza. Tem caminho pra trás aqui. Já tem um baú secreto aqui. Vamos pegar ele aqui já. Vê o que vai dar pra nós aqui. Algumas esmeraldinhas. Pra cá não tem nada. Não tem nada. Pra cá não tem nada. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Pra vocês poderem estar acompanhando a série aí. Ative o sino das notificações aí. Pra vocês sempre serem notificados quando sempre que sai um vídeo novo do canal aqui. Certo? Deixe seus comentários aí. Dizendo o que eu posso estar trazendo pra vocês aqui. Tanto de melhorias. Sugestões de melhorias aqui. Pra poder ajudar o canal a crescer, certo? Não se esqueça de deixar seu like também. Pra fortalecer o canal. E saber que vocês estão gostando do conteúdo também. E aí me faz dar andamento aqui na série. Certo? E se vocês quiserem que eu jogue um outro tipo de jogo também. É... Posso ir nos comentários aí também. Que eu vou sempre estar lendo nos comentários aí. E... Provavelmente eu vou... Estar dando andamento nos jogos que vocês pedirem pra mim aí. Ai, caramba! Nossa! Isso! Nossa senhora! Caramba! Faz um tempinho que eu não jogo, cara, que eu tô até... Ai, deixa eu... Ai, meu Deus do céu! É que eu sei que... Mata! Tô... 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 Me adaptando de novo. Ai, caramba! Dá um tempinho... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que que é isso, cara? Os caras estão muito fortes. Olha isso! Olha isso! Meu Deus! Tem uns caras meio... Tenebroso aqui, velho! Nossa! Cadê? Tem um arca aqui! Pica! Calma aí, calma aí! O que que eu tenho que fazer aqui? Ataca, calma aí! Esqueci qual que o botão que dá o dash, cara! É o RB aqui, né? Nossa, velho! Olha esse cara aqui! Ele é um mago! Ele deixa envenenado! Pia da mãe, cara! Caraca, cara! Mas ele agora apanhei, hein? Mas agora eu tô... Me adaptando de novo os comandos aqui do jogo. Ah, é vaquinha! Vou matar a vaquinha, não! Vou dar a volta por aqui! Dá a volta pra vim pra cá mesmo! Tá! A finalizou os caras por aqui! Opa! Tô com um rio de cura ali! Vai pegar isso aqui, né? Olha os caras aqui também! Mais forte, hein? Ai, caramba! O que que tem pra cá aqui? Olha, tem mais umas esmeraldinhas aqui! Pegamos bastante esmeraldinha aqui! Tem uma ovelhinha aqui! Vou vim aqui pra cima! Olha o baú especial aqui! Nossa! Um armador de mercenário! Mas... É mais forte do que eu tô utilizando! Mas eu catei um arco ali que eu vou mostrando no final do vídeo! Mas é um arco que parece ser muito mais forte do que o que eu tô utilizando! Então se vocês querem ver esse arco, assistam até o final aí! Que eu vou estar mostrando ali! Vou estar equipando ele aqui no meu personagem no final do vídeo! Para a próxima dungeon que a gente for participar! Ai! Nossa! Tem uma TNT aqui! Nossa! Que animal jogar aí embaixo! É verdade! Era pra ter tacado ali nos carinha ali em cima! Mas beleza! Aqui tem uma vaquinha! Então eu quero matar vaquinhas! Tá funcionando bem! Ah! Pronto, 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 pronto! Nada! Eu tô lembrando dos comandos aqui! Pegar essas flashs aqui! Porque pra mim é importante! Eu tô com pouca flash! Tô com 61 flashs lá! É muito pouco! Olha o... Vai explodir! Ah não! Esse stouten! Esse stouten é muito ruim, mano! Caraca, velho! Ai! Ai, mas tem vaquinha de querer! Chama a polícia! Agora eu vou sem querer mesmo! Às vezes não! Vamos pra lá! Vamos, vamos, vamos! Vamos dar uma volta aqui! Vou dar uma volta aqui! Vou dar uma volta aqui! Porque eu não quero matar fraquinhas! Porque é... É... Mancado fazer isso! Esses caras aí que são fraquinhas! Toma geral! Toma geral! Caraca, cara! Que baguete louco! Caraca, cara! Que baguete louco! Nossa senhora! Meu Deus do céu! Caraca, velho! Me enregaçaram ali! Me enregaçaram ali! Toma, 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 toma! 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 Meu Deus! Vou pegar aqui! Olha! Nossa! Essa armadura também é mais forte do que eu estou utilizando! Já vou deixar guardado aqui também! Porque vai ser um dos próximos equipamentos que a gente vai estar utilizando aqui, hein! Nossa! Explodiu com não sei o que! Vamos coletar aqui todos os itens aqui! Tô com pouca vida! Já vou me curar aqui já! Porque o negócio tá... Como eu passo um pouco de tempo sem jogar, então eu perco a sequência dos comandos, cara! E aí eu acabo tomando muito dano à toa! Bom, tom, tom! Nossa, velho! Essa sequência aqui da explosão é muito forte, velho! Olha lá, velho! Vai vir muito louco! Vai vir muito louco! Vai vir muito louco! Tá levando todo mundo, velho! Eu vou vir até pra lá, porque pra lá também... Ou pra cá... Não, pra cá... Pra lá... Lá pra baixo que é o caminho certo! Aqui é... Pode ser que tenha outra coisa aqui! No caso nada, mas tudo bem! Vamos voltar então pro caminho certo! Que é o que espera a gente ali embaixo! Vou ir aqui pelo cantinho aqui, porque pelo cantinho aqui eu não passei! Será que tem alguma coisa por aqui? Posso vir pela águinha aqui, será? Não! Não! Ali pra baixo tem um... Ali pra baixo tem um... Um pedacinho do mapa ali que tá meio cinza, que eu não vi, então eu vou vir pra lá! Pronto! Agora já revelou! Às vezes tem alguma... Algumas esmeraldas por aqui! É bom sempre dar uma olhadinha pra gente poder... Coletar o máximo possível, já que a gente gasta bastante cada episódio! Comprando os equipamentos lá no nosso vilarejo! Então é... Pão e flecha, quer ver? É, eu vou sempre! Tá... Mandando de reto aqui, ver se a gente vai achar mais alguma coisa aqui! Ó o totem! Esse totem é ruim pra caramba! Porque ele explode e dá muito dump! Ai caramba, velho! Nossa, mano! O totem é muito ruim, mano! Calma! E olha que eu não tô nem vendo aqui... Eita nois! Eu fui cercado ali pelos totem! Caraca, velho! Esse totem é muito ruim! Vim pra cá, pra baixo aqui! Tem um caminho pra cá! Tem que dar uma volta, né? Olha isso, eles me seguindo! Olha isso! Vai morrer! Cuidado! Ah! Minha família todinha aqui agora! Toma todo mundo aqui! Alimente os sinalizadores! Ai caramba! Ó, tem mais esmeraldinhas aqui! Ai caramba! Tem muito totem aqui, velho! Tem que alimentar esses sinalizadores! Mas antes de eu alimentar ele, eu vou vir pra cá! Porque eu quero ver se eu acho mais itens aqui, ó! Opa! Ai caramba, mano! Esse negócio dá muito dano, velho! Aita nois! Tirei pra cá, tem um sinalizador aqui! Eu vou alimentar ele então aqui já! Já que eu tô indo desse lado aqui! Vê que tem mais pra cá! Pra aqui não tem nada! Só tem esses mini... Mini servinhos aqui! Não estão de nada mesmo! Vou pegar esses... Mais esmeraldinhas aqui! Ai nossa, velho! É louco! Tem um ali dentro ali! Então eu vou inventar por aqui! Tem que pegar ele aqui! Alimentar ele aqui já também! Aqui já eliminei esse ponto daqui! Pra cá não tem... Ai, aqui eu caio! Voltando pra lá! Então não é o... Não é o certo! Vou vir pra cá! Pra cá, recaçando aqui! Ainda bem que essa... Uma fumaça de veneno que ela vem embaixo! Ela dá dano nos e-mails! Então... Às vezes mesmo que ele chegar em meio ele já morre! Tem que pegar essa posição de aqui que eu acho que eu fico mais poderoso! Pra cá não tem nada! Tem esses bichinhos aqui! Pra cá também não vou conseguir vim! Vim pra cá! Vim pra cá! Vim pra cá já de uma vez! Ali tem outro... Ali tem outro... Pra cá tem o quê? Um dos bichinhos aqui também! Deu a volta basicamente! Vim pra cá aqui! Oxi! Ele explode cara! Por que tá fumando aqui? Por que tá fumando aqui? Aqui tem outro especial! Aqui nada? Bom! Eu vou vim pra cá! Porque aqui tem um ali embaixo que eu não vi ainda! Que tá aqui nessa parte daqui! Vou alimentar ele! Ali pra cima tem um que eu não vi! Então eu vou vim pra cá! Pra alimentar esse daqui! E depois seguir reto ali na parte da esquerda ali! Encontre o templo! No caso é pra lá! Porque pra cá não vai ter mais nada! Tá bom! Aqui ele não pula! Não faz nada! Então não tem muito o que fazer aqui! É só indo pra lá agora! Descendo aqui! Vai ficar subindo aqui! Ali em cima a gente já encontra ele já! Vim pra aqui assim pra chegar aqui no tempo! Beleza! Aqui a gente vai ter que dar uma explorada aqui! Tem um cantinho aqui! Tem mais esmeraldinhos aqui! Pra gente coletar aqui mesmo! Continuar seguindo reto aqui! Vê se a gente acha mais coisinhas pra cá! Aqui tem uma subidinha aqui! Que vai dar em lugar nenhum né! Opa! Não! Não dá pra subir não! Bom! Aqui não deu em lugar nada! Então vamos... Continuar reto aqui! Olha lá! Tem mais uns aquelitinhos aqui! Agora é perigoso! O aquelitinho é perigoso! Nossa senhora! Que isso! Pegar sei! Só sei disso! Tom, 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 tom! Mudando ali! Caramba mano! Esqueleto com um cavalo velho! Da hora mano! Tô bem loco! Eu vou pra cá! Não tem nada! É só aqui mesmo! É! Meu HP tá mais ou menos! Não gastei tanto! Opa! Banqueiro! Opa! 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 Pra cá não tem nada! A minha flash tá dando explosão cara! Tá muito divertido! Ah! Caramba! Catei um negócio aqui também que a gente só vai ver só no final do episódio hein! Não sei nem que eu catei ali, mas beleza! O importante é que a gente vai ver tudo isso no final do episódio hein! Quando a gente voltar pro nosso vilarejo lá nós... Mais esses vídeos que a gente tá catando aqui! Então se vocês quiserem ver, assista até o final! Pode vocês dar uma olhada também nos vídeos que a gente catou aqui nesse... Nessa dungeon aqui hein! Pelo que eu vi aqui já tem dois equipamentos que é mais forte do que os que a gente já tá utilizando hein! Então... A gente vai ficar cada vez mais forte já! Olha o quantidade de modos que tem aqui então! Toma geral aqui hein! Vai se saindo fazendo a KB aqui! Já evoluii mais um level! Tem uma... Tem uma VDG aqui que a gente tá vindo aqui que trazendo muita experiência cara! Volta aqui! Ó cá tem uma caninha aqui! Tá cá tem o que? Bilhetinho ali... Aloni! Bilhetinho também aqui Aloni! Um Creeperzinho aqui! Um Creeperzinho aqui! Um Creeperzinho aqui! Opa! 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 Pra cá não tem mais nada! Bom! Pra ele aí mesmo! A partir do meio ele faltam umas quinhinhas aqui para ver pra cá caem mas morrem né?!? Então, ali no mapa eu já vi tudo, então agora aqui pra cima. Aqui pra cima. Ó, tem mais uma caixa de suplemento aqui, que vai me dar o padrão de sempre. E vai vir algum bolo aqui agora, eu tenho quase certeza, hein. Um hobbizinho aqui. Vamos dar também, ele tá aqui já doidado aqui, ó lá, na galerinha aqui. Caramba, eu não consegui matar o creeper a tempo. O que me deu um dano do caramba ali agora, hein. Eu não sei nem o que eu tô catando, só tô pegando aqui só. Aqui não tem nada em volta, nem um bãozinho. Tem só uma cachoeirinha aqui, que também não tem nada em volta. Pra cá ali é o lugar que a gente tem que ir. A gente não vai pra lá por enquanto, a gente vai dar a volta aqui, por baixo da ponte. Um hobbizinho aqui. Ai, matei. Nossa senhora, que marido que eu fiz. Não era pra me ter feito isso agora. Eu não consigo desbloquear isso aqui, ó. Vou deixar clicando. Não dá pra me deixar clicando. É outro esquema pra me desbloquear isso aqui. Aqui, 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 aqui. Parece aqui. Aqui. Apareceu um nome aqui, tá aparecendo um nome aqui pra mim. Cadê o nome? Não é desbloqueado, tá aparecendo pra mim. Era um outro nome que tava aparecendo. Aqui. Vingador encantado. Ah, tá. Não é. É o inimigo ali, no caso. Não tem nada a ver com o que eu tava precisando. Bom. Tem alguma coisa ali que eu precisava ver depois, pra conseguir desbloquear aquilo ali. Aquilo me tá bloqueado, né? Vou ter que pegar essas chaves de cada cor, então, pelo que eu tô percebendo. Então, vamos ter que dar uma volta agora pra parte de cima ali. Vai debaixo, no caso, né? Pra gente poder depois voltar aqui, pra ver que chaves aquelas vai abrir pra mim. Ó, já deu ruim aqui, ó. Ó, o Willager. Eu vou encantar aqui a minha flecha já. Porque eu sei que vai dar ruim. Já até imaginava que ia dar ruim ali. Ah, já desbloqueou aqui. O que você vai me entregar aqui? Botinho azul. Vamo lá. Uma chave do portão azul, pelo que eu vi. Olha, aqui tá uma passagem, ó. É, não consegui ir mais pra frente ali, mas eu vou ter que dar a volta então pra ver do outro lado. Eu acho que é isso. Nasceu uns mobs aqui diferente agora. Ele fugiu! Ele tá indo embora, véi. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. Eu não posso bater em ninguém, então. Ai, eu posso só fugir. Então, bora, 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 bora. Porque se eu bater, eu perco ele, né? É, se eu bater, eu perco ele. Vamo lá, vamo lá. O azul é aqui, é o primeiro. Ali é o laranja. Mas não é aqui, caramba. Ai, ai. Ai, caramba. Ai, caramba. Olha, os outros aqui, ó. Ai, caramba, 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 caramba. Usei. Bora sim. Bora sim. Bora sim. Toma. Toma. Ah, moleque. Ó, já tem uns potinhos aqui já de esmeralda. Vamo coletar aqui. Pra cá não tem mais nada, ali cai. Tem dois negocinhos aqui que a gente pode desbloquear, ver o que é. Deixa eu ver lá. Acho que é pra subir a ponte aqui. Vamos desbloquear isso aqui. Desbloquear isso aqui. Vai subir a pontezinha aqui. A gente vai avançando já. Tá perdendo tempo aqui. Vamo botar uma. Vamo botar uma. A chave é amarelinha. Pode me gerar aqui, V. Ah, não. Posso atacar. Do que eu entendi, eu posso atacar. E é o que eu tô fazendo agora. Eu não perdi a... A minha espadinha. Eu só não posso tomar dano, eu acho. Esse aqui é o ponto. Eu não tomando dano... Aí, ó. Quando eu tomo dano, eu perco ela. Então, é isso. Beleza, fechou. Vamo lá, então. Vamo lá. Então, vamo lá. Já tô manjando aqui já, então. Disparar na UI. Sei que eu não posso tomar dano. O dashzinho, se eu der, eu perco? Não, não perco ela também. Então, beleza. Aqui já tá amarelinha aqui. Já vai desbloquear aqui já. Já vamo encantar a nossa flechinha. Palma geral. Tá levando todo mundo. Opa, pegar a maçãzinha aqui. Um pãozinho. Por aqui não tem nada. E na... Aqui, aqui tem um caminho aqui, hein. Que eu caio lá lá... Na ponte lá de baixo, ó. Na cachoeirinha que a gente tava lá embaixo. E aí não vai dar lugar nenhum aqui. Na verdade, eu não posso cair, né? Não, não posso cair. É, pensei que eu podia cair, pelo menos. Mas não, não posso. Agora eu fiquei cafado com o cantinho que tem ali, cara. Ali tem um cantinho que era pra dar acesso. Ai, cara. Por aqui. Ai, caramba, que saco. Eu queria encontrar aquele cantinho ali que eu tava... Que eu tinha ido. Porque, pelo que eu vi... Ele... Ele tem um... Num lugar secreto ali. Porque eu queria ver como que eu acessa aquele canto. Mas, pelo que eu vi, eu perdi minha vida... A toa. Porque ele tá aqui, ó. Esse cantinho. E eu queria acessar ele lá pro fundo, ó. Ele não deixou eu acertar ele. E ir pra lá, no caso. Acessar ele, no caso. Então, vamos pro lugar certo, vai. Perdi muito tempo aqui. É pro baixo. Por baixo, por baixo. Vamos lá, vamos lá. Vindo aqui. Pra cá. Tem reto aqui. Pra cá. E... Vai reto. Tem esquerda e direita. Já lembra... 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 Alguém aqui. Bate mesmo a gente dá um atacador. Eita, nossa senhora. Explodi ali com não sei o que. Acho que foi o Creeper. Um Creeper gigantesco ali que me arregaçou. Mentira! Caraca, cara. E eu tomei um dano ali. Cenebroso, hein? Uma TNT. Não pegou. Você quer pegar ele. Toma. Só uma só. Para que, besta. Para cá não tem nada. Ver se eu vou a volta por aqui assim. Ver se eu acho alguma coisa interessante. Tem só maçãzinha, carne ali. Coisas que eu não preciso no momento. Porque eu to com o meu HP cheio. Aqui tem uma fonte da juventude. Toma. Esse cara aqui tem muito dano, mano. Só falta quebrar um pouco o ataque dele. Olha isso. Agora eu tomei dano, hein? Você viu os crentos do deserto? Apareceu os crentos do deserto ali para mim. Não sei se vocês viram. Ah, mano. Aqui não tem nada. Esses dois lugares aqui pensei que tem uns balsos secretos. Agora eu vou ter que voltar e pegar aquelas carninhas e maçãs que eu deixei para trás aqui. Porque eu perdi muita vida ali agora. Pegar a carninha, pegar a maçãzinha e já enchi tudo. Já está de bom tamanho. Olha, tem uma maçãzinha ali também. Não vai me ajudar de nada no momento. E é reto aqui. Para cá não tem nada. Para esse lado daqui. Tem um caminho para cá. Vamos jogar aqui. Me joga para cá. E aqui não tem nada, né? Não tem nada. Tem uns segocinhos para cá. Mas é que eu sei que eu posso cair. Então eu já vou evitar cair de novo para não perder outra vida, né? Porque eu já morri de trouxa ali. Para cá tem o quê? Aguinha também, mas não tem nada. Aqui tem um caminho para cá. Vai passar por ele aqui. Mas o Williard vai aparecer de novo, né? Certamente. Esse cara adora. Vai aparecer zinado. Ai, calma. O que eu aprirei aqui? Sem querer. Nossa senhora. Me emocionei. Oh. Deserto. Subi do deserto. Vai, bloco. Opa. Opa. Caramba, cara. Pegar uma flechinha ali diferente. Ai, caramba. Vamos dar uns ataques aqui. Caramba. Nossa, eu estou cada vez mais pesado aqui, né? Meu Deus. Duou uma foi enricada no geral ali agora. Caramba, esses caras tem muito dano. Muito, muito defesa no caso, né? Bom, aqui a gente já abriu. Vamos passar direto aqui. Aqui tem um negocinho que eu tinha visto, não era? Ali, ó. Esse mesmo. Vou pegar ele aqui. Mais algumas esmeraldinhas para o bolso. Estou com um total de quantos? 1.300 ainda. Estava com bem mais, hein? Agora eu fiquei com muito pouco. Comprei bastante equipamento também lá no começo, então... Acabou dando uma secada nas nossas... Tem um baú ali, galera. O que eu vou para lá, eu não sei. Vou tacar aqui, ó. Olha só, cara. A chama. TNT e trocentas esmeraldas. E um pacote de flechas. Tá. E agora? Acatei mais do que? Eu estou com medo de morrer. É tão grande. Você não tem noção. Vamos voltar para cá. Que eu sei que dá para subir aqui, não é, não? Dá para cair só? Dá para cair ali? Não. Tá. Ah, tá. Aqui, ó. Beleza. Então, para cá. Vamos descer reto aqui. E aqui chega no... Uma partezinha final. Não sei se é o final do calabouço, mas... Deixa eu ver se é o final dele. É. E aqui a gente finaliza mais um dos episódios. Deserto. Quem sabe quais verdades e tesouros ele esconde. Causamos 62.455 de dano. Curamos 10... Cura realizada foi 17 vezes. Eu caí uma vez, eu e um jogador caído. E dano sofrido 1.798. Vamos abrir o baú secreto. Totem de antiparo. Esse totem emana uma poderosa energia que se posiciona como um escudo protetor para quem estiver perto dele. Eu acho que vai ficar nos meus poderes especiais. Bom, vamos ver aqui agora as nossas armas especiais que a gente acabou catando naquela dungeon, né? Vamos dar uma olhada aqui. Cata um sabre que tem 18 de poder. É mesmo... Olha, ele é mais forte. E o dano de ele de área é maior. Vou me equipar ele aqui para a gente testar. Nossa, mas é horrível. Não gostei. Vamos voltar para a nossa arminha aqui. Tem essa... Essa balestra, né? Balestra. Vou me equipar ele aqui para ver o que ela é o dano dela. Ah, não concentra, mas se eu segurar o dedo lá vai cegação. Cara, temos esse arco aqui que ele é 25. A força dele é quase nada, mas ele tem mais velocidade e mais munição. Um arco elegante para quem nunca é ruim. Deixa eu ver o que eu estou aqui. Olha isso. Ah, ele concentra. Da hora, da hora, da hora, beleza. Mas tem esse aqui também, ó. Ele é 23 de folhão, ou 2 a menos, porém é um arco exclusivo. Se a cor azul estiver um som, ele sairá os dois... Ele seria o dos disparos do buscador azul. Se a cor azul tivesse um som, ele sairia o dos disparos do... Ah, entendi quase nada. Deixa eu equipar ele aqui e ver como ele vai ser. Ah, bonitinho também. Bom, eu vou ter que testar um desses arcos aqui dentro da dungeon lá, para ver como vai ser o desempenho deles, né? Bom, essa armadura aqui é a melhor do que a que eu estou utilizando aqui. 110 de vida. Essa aqui está dando 81. Essa aqui está bem melhor do que a que eu estou utilizando. 81 de vida, a mesma coisa que essa aqui. Então, essa aqui eu posso até descartar. O ossinho aqui, na verdade... Olha, essa aqui é 20 de dano. Então, essa aqui... É a mesma coisa essas duas aqui. Essa aqui eu posso até descartar também. Esses arcos aqui eu vou ter que testar eles, cara. Para ver se ele vai ser bom ou não. Eu não peguei mais nada nas dungeon aqui. Esse totem aqui ele vai ficar ali embaixo. Aqui, e aqui, junto de equipe. Eu vou equipar aqui no lugar da minha flechinha aqui, só para me testar, né? Quer dizer, aqui. Deixa ele aqui para testar, deixa eu ver. Aí, se eu ficar aqui dentro, ele vai ficar me dando defesa. Eu acho que é mais... É, quer dizer... É melhor do que o... Do que fica pulando mesmo, né? Bom, é isso aí. Esses arcos que a gente catou aqui agora, a gente vai ter que testar. Diretamente na dungeon, ver como vai ser o desempenho deles. Mas, por enquanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa o seu like aí para poder fortalecer os vídeos aí. E eu saber que vocês estão gostando dessa série de Minecraft Dungeons, tá bom? Está aparecendo também na tela o meu Instagram. Então, se vocês quiserem me seguirem lá também. Eu sempre vou estar postando para vocês quando vai estar saindo algum vídeo novo. Ou alguma coisa do tipo assim. Eu sempre posto lá também. Então, caso o YouTube não mande para vocês pela ativação de sininho aí. Eu estou postando lá também. Então, me segue lá que eu vou sempre estar avisando vocês aí também. Você encontrou um baú com cinquenta esmeraldas. Tá bom. Então, me segue lá também, beleza? E é isso, galerinha. Deixa um comentário aí no vídeo aí para eu saber que vocês estão assistindo também os episódios aí. Com sugestões, com qualquer coisa que vocês quiserem comentar aí. Beleza? Só para eu saber que vocês estão assistindo o vídeo aí também. Certo? Então é isso, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Olha, mais um baú. Fiquei desmeraldas também. Será que tem na minha casa lá também? Ok, desmeraldas. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Valeu, abraço e até o próximo episódio. Fui!